Música Salve galera do Vinibug, tô aqui com a Lu, a Belita Notaram alguma coisa diferente em mim, quem notou coloca ali na minha casa Eu pensei que você ia dizer no cenário Não, em mim, não falo, não falo nada Calma, vou mostrar, vou mostrar Quem notou alguma coisa diferente de mim, coloca aí nos comentários Homens, nunca percebi nada A galera dos comentários vai perceber, vai O óculos É, o óculos Aí galera, então, eu vim mais um dia visitar a Belinha Lua Tô agora na hora de ir embora, então eu queria só dar um tchauzinho aqui com a Lua e a Bela Segundo dia que elas estão aqui, segundo dia que eu tô vindo Então assim, eu tô com muita saudade Foram horas de viagem, mas eu vim novamente visitar, né Belita? Né, Lua? A gente brincou bastante hoje, mas tá na hora de ir embora, né galera? Ah, vim que pena Mas eu vou ficar sempre vindo, né? Nesses primeiros dias é que eu vou vir mais ainda, né galera? Mostrar aqui também, ó, quem tá aqui, ó Niquita Pessoal, eu tava pensando aqui, hein? Depois a gente fazer um acampamento aqui, que tal fazer algumas coisas aqui Esse espaço aqui é muito grande e dá pra fazer várias coisas legais, hein? É verdade E aí, Lua? Eu ia falar que dá pra gente fazer muita coisa legal aí, hein? Não, uma fogueira não E eu acho que fogueira não Ah, mas talvez dá pra gente colocar alguma coisa e botar o fogo dentro Tem, tem fogo e muita gente Isso é uma boa ideia E dá pra gente fazer Vamos ver isso aí, hein? Fazer uma fogueira aqui e fazer um acampamento bem legal, bem sinistro De verdade De verdade E vai ser tipo na floresta, né? Porque aqui é do lado da floresta O que foi, Lua? Ah, a Miquela tá passeando, né? E o que? Esses sacos aí, Lua? O que é esse saco, Lua? É porque a gente ainda tá construindo em algumas coisas Ah, por isso que não pode mostrar a casa agora, né? Tá arrumando ainda pra galera Tá, então é isso aí, galera Ainda tem aqui, ó, os sacos aqui As coisas que tá ainda reformando aqui Tá agitando pra poder mostrar pra vocês, né? Tá certo, então eu vou lá, pessoal Tá certo? Deixa a Belita, deixa a Lua Também, também Vou lá, tá muito tarde Olha o escuro ali, ó Então vamos combinar aí Depois fazer o acampamento aqui Eu acho que você devia dormir aqui hoje, Vini Porque já tá tarde É perigoso você pegar aí no meio da estrada Ah, não sei, galera Porque eu tenho que resolver coisas Eu não tenho que ir É Quase três horas da manhã Ai, Vini, é melhor Não, eu vou embora Eu venho depois, eu venho depois Tchau, tchau, valeu, galera Valeu, beijo, beijo É isso aí, galera Vambora, vambora Valeu, valeu, beijo Valeu, fui, tchau Isso aí, pessoal Tô indo embora agora Da casa das meninas E São algumas horas, né De viagem pra vir Mas até agora Dois dias que elas Já se mudaram E os dois dias eu vim Visitar elas Porque Tá dando muita saudade Não tô conseguindo ficar sozinho, galera Comenta aí se vocês me entendem E Agora eu tô indo embora Vou pegar a pista Então é isso aí Comenta aí, galera Calma Pessoal, pessoal Vou parar o carro aqui Vou filmar uma coisa que eu vi pra vocês Eu não tô acreditando É isso que eu tô vendo Vou parar aqui Vou desligar aqui Já já eu filmo pra vocês Pra manchar o que é Pessoal, pessoal Vou sair do carro aqui, ó Calma, eu vou tentar Filmar aqui pra vocês, ó Deixa eu dar um zoom aqui Vocês tão vendo Aqui é o deus Aqui é o cês tão vendo É muita coisa Tenho certeza Vou atrás dela Virem ali, calma Calma, vou filmar pra vocês É muita coisa O que ele tá fazendo aqui, pessoal? Ele tá procurando alguma coisa Vou ter que falar baixo Eu tô perto Na casa do canal Ele tá procurando alguma coisa, pessoal Ele tá brincando no parquinho, é isso? Não sei O que será que ele tá procurando? Pessoal, vou pra outro lugar O que é que não tá Não pode vir direito Calma, calma Vamos pra outro lugar aí Vou filmar pra você Ali, ó Será que ele tá indo? Vamos chegar mais perto? Acho que ele tá indo no parquinho ali, galera Vamos chegar mais perto de ele Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Cadê ele, pessoal? Pessoal, quanto será que ele pode ir? Não sei Ah, não É o Widi É o Widi Pessoal, consegui chegar no carro Com certeza ele ficou lá pra trás Corri Ah É o Widi É o Widi Vamos embora Vamos embora Vamos embora daqui Ah, não Quase que ele me pega Eu vou lá avisar pra Pro canal da Belém Eu vou avisar pras meninas, galera Que ele tá aqui Com certeza ele já sabe da casa delas Vamos lá Vamos avisar ele Eu vou Me ligar aqui já já Eu filmo pra vocês Caramba, galera É o Widi a coisa Tô chegando aqui na casa das meninas Eu vou avisar Vou avisar pra elas que Que o Widi tá aqui rodando a casa delas No caso, ele já deve com certeza ter descoberto Onde Elas estão morando Porque E como é que ele tava brincando ali no parque Sei lá o que que ele tava fazendo Tava Eu acho que aquele é o salão de festa do condomínio Que elas estão morando E ele já tá muito perto da casa delas Mas se ele tá aqui Com certeza outros vilões também estão Eu vou avisar pra elas Já já o filme pra vocês tá certo Dizendo alguma coisa Valeu, valeu Gente Algo estranho aconteceu O Widi Bug acabou de ligar aqui pra mim E falou que viu alguma coisa Ele não disse o que Eu tô achando que pode ser a irmã da Arlequina, Bela Verdade Porque a gente já viu ela aqui É, a gente viu ela aqui ontem Então a gente foi lá pro corredor Correndo pra encontrar o Vini, gente Vini O que foi? É sério, aconteceu uma coisa muito sinistra Ai, gente, vou Ai, quase que eu caio Pessoal, aqui A gente já tá dentro de casa O que foi, Belinha? Que a gente tá com esse cara? Aconteceu alguma coisa? Tá tentando que era o que aconteceu É, a gente quer entender Ah, tá Tá, vou falar logo então O Itacoisa apareceu aqui O Itacoisa? Não aqui na casa Sim, o Itacoisa, o palhaço O Peneuás Sim Galera, o Ita é coisa O Ita é coisa O Balão Vermelho Não é trollagem Eu vou mostrar pra vocês aqui na filmagem Eu tava indo embora Quando eu tava indo embora Ele apareceu lá na areia do lazer por ali Não sei, pode ser Talvez seja uma boa ideia Então eu dormi aqui E não é mentira Pra dormir aqui, galera É sério mesmo Eu vou mostrar pra vocês a filmagem Tá O que é aquilo ali atrás? Calma, calma, calma Olha aquilo ali, galera Olha, eu vou filmar pra vocês Olha ali, olha ali Quem é aquele? É o Ita Eu disse pra você Eu disse, era ele É ele mesmo, gente Ele tá aqui no condomínio Ah, eu sabia que ele tava aqui Ele tá procurando alguma coisa A casa, né? Agora ele achou a casa Calma, calma Não faz muito barulho Ele achou a nossa casa mesmo Será que ele tá vindo a gente? Será que ele vai entrar aqui? Entra o patiz da Belinha Tá ali, ó Será que ele vai pegar o patiz da Belinha? Não sei, Lua Não grita, não grita Calma Tá muito escuro Eu não tô enxergando muito bem Ele tá procurando alguma coisa, eu acho Calma, calma Olha, ele tá se aproximando da cerca Gente Será que ele vai entrar? Será que ele vai pular a cerca? Ah, no mínimo ele vai entrar, né? Ih, ele tá olhando Calma, calma Vou me esconder um pouquinho aqui Porque pode ser que ele... Você afasta aí, Vini Não deixa ele te ver Ele deixa a gente Ele tá atrás da árvore Olha, o carro tá ali, ó Vou mostrar pra vocês Mas o carro tá ali, ó Qualquer coisa a gente corre pro carro, hein, Lua Tá bom Ele tá atrás da árvore agora, Lua Será que ele viu a gente aqui? Belinha, fica escondido aqui embaixo Isso Ele tá indo embora, para isso Eu espero que ele não vai embora Será que ele tá indo embora? Ele deu as costas, pelo menos Vem que entra Olha, ele tá indo embora Vem embora, vem embora O que ele viu fazer aqui? Não sei Peraí, peraí Vem, vem 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 Muito sinistro Ele foi embora, ele foi embora E agora vocês acreditam em mim Eu disse que era muita coisa E agora ele já sabe qual é a casa que vocês estão E ele não me perseguiu Eu tenho certeza que eu tava muito longe dele, eu acho E será que ele veio me perseguindo e achou a casa? Não sei, Ving Mas se ele tava aqui no condomínio Ele já sabia onde era a casa É, com certeza, né Se ele veio pra esse condomínio É porque ele sabia o que você Peraí Então já tá oita coisa A irmã malvada da Arlequina A Arlequinha aqui Só, só esses dois por enquanto Tá, então Daqui a pouco chegam os outros Que eles vão falar pros outros Com certeza Comenta aí, pessoal Se vocês acham que os outros vilões também vão vir Mas como eles souberam que a gente tá aqui Ah, não sei Pelo menos o item é coisa Já foi embora, né Tá, galera Comenta aí Se inscreve no canal No Facebook Tem uma abelhinha Eu vou dormir hoje aqui, tá certo Pra gente ver o que é que vai fazer E é isso aí Pelo menos aqui Eu acho que A gente é mais seguro, né Aqui não tem passagem secreta Pra eles entrarem dentro da casa Eu acho que eu não vou conseguir Entrar na casa aqui Pelo menos isso Tá, valeu, galera Beijão Deixa muito like E segue a gente aí, tá vendo Beijo Valeu, beijo Valeu, fui Tchau 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 Tchau